Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não gostou, o nome não parou. Eu sei que essa noite o Senhor tomou o meu coração. E eu tenho a certeza que a tua presença vai comigo para todo o sempre. Deus, como as pessoas que estão lá na casa dela, todos vão estar de bem. Todos vão estar de bem. Porque o Senhor, como o Senhor, como a família, o Senhor, como o Senhor, o Senhor, como a família, as pessoas. Quando essa pessoa chegar lá no meio, os filhadores dela vão ser ela diferente. É o esposo, recebeu a esposa diferente. É a mãe, é o pai, é os irmãos. Deus, é uma comunhão incrível, meu pai. Algo que eu não quero dar para me gestionar nessa família. Obrigada, meu Deus, por esse fulco tão maravilhoso. Eu sou o Senhor, 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 eu sou o Senhor. Para o meu amor, para a tua glória. Leva, meu pai, o meu amor, o pai dos atuais asas. Lindo do lasco, para a sua vida, a festa preciosa. Te exaltando, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, como sempre. E assim seja, graças a Deus, 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 a Deus. Eu quero agradecer vocês. Mestreza, caminho de novo. Vocês são bem-me, meus filhos, tá bom? Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. . . . Tchau, tchau. 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 Tchau.